É muito grande, já que nós acompanhamos o início da banda militar, né? Então já era um sonho até da própria Angelita, a nossa vice, que nós precisamos trazer para Alto Garças. Então hoje iniciamos com uma missa linda, aí pelo padre Marcelo, toda a equipe dos ministérios, muito linda mesmo, uma coisa que trouxe muita paz para nós essa missa. E agora vamos iniciar também com a banda militar, que está sendo um sucesso. Estava conversando agora com o tenente Marcelo, como tudo surgiu, e não é só no estado do Mato Grosso, eles são conhecidos a nível de Brasil e mundo, que já existe isso também fora do Brasil. Então é uma banda que aproxima a polícia, da sociedade, do povo civil, que é um trabalho muito bonito que eles fazem. Eu já tive a oportunidade de vê-los em Alto Araguaia e agora na festa em Cuiabá da AMM. Então é um show mesmo, muito bacana mesmo. A população pode ficar tranquila que ela vai ficar satisfeita com o que vai presenciar aqui hoje. Eu tenho certeza disso. Já que é um sucesso, a própria população já estava cobrando esse show da gente. Por quê? Eles vêm tocando em várias cidades, saindo daqui. Hoje só no estado, aqui na região sul, até o dia 10, no dia 10 são cinco municípios que fazem aniversário, igual a Alto Garças. Então eles estão saindo, eles são mais ou menos 48, 49 integrantes e eles revezam também nesse trabalho. Mas o trabalho é muito bonito e eu tenho certeza que a população já os acompanha nas redes sociais. E eu tenho certeza que Alto Garças vai estar ainda mais abrilhantado com a abertura com essa banda militária. Fora o show à parte, um ponto importante também que deve ser mencionado é que o custo para o poder público é zero num evento como esse realizado pela Polícia Militar. É isso, bem colocado, Tiago. Você está trazendo uma banda até de qualidade, bons músicos e custo zero, bem dizer. Você vai pagar o quê? A alimentação, que é tão normal, e hoje a hospedagem. Isso, isso é tudo por conta. Então, e você traz um show para a cidade, onde a população está ansiosa para ver tocar. Porque é tão difícil você ver aquelas bandas, é marcial, aquela coisa toda. Mas de cantar vários tipos de música, vários ritmos, isso traz ainda mais expectativa para a cidade e para os municípios de Alto Garças. Quem ganha é a população alto-garcense. Tenho certeza, e vai ser ainda brilhantar mais o nosso aniversário. Tenho certeza disso. Hoje estamos iniciando aqui, iniciamos com a celebração da Igreja Católica, a nossa missa, foi muito bonita, me emocionei muito. Graças a Deus, toda a população de Alto Garças veio e compareceu a essa celebração. Agradeço ao Padre Marcelo e toda a equipe da Igreja Católica. E hoje estamos aqui agora, vamos dar início com o show do Corpo Musical da PM, do Estado. Então, como é importante isso, esse trabalho social que eles estão fazendo no Estado. Para que é isso? Para aproximar as pessoas da polícia e a polícia de toda a população. Então, a gente só tem a agradecer, agradecer a população de Alto Garças por ter comparecido. E vamos lá iniciar nossas comemorações. Sabemos que é uma atração difícil hoje de trazer para o município, até porque eles estão com a agenda muito cheia. São 141 municípios do Estado que solicitam. Qual foi a habilidade que foi usada para poder trazer o corpo da Polícia Militar, da banda Polícia Militar, principalmente nas vésperas do aniversário da cidade? Sim, eles estão com a agenda lotada. E principalmente porque dia 10, são vários municípios que fazem aniversário. Mas nós conseguimos aí com uma agenda bem adiantada. Já há vários, dois meses atrás a gente conseguiu essa data e está aqui. Vamos realizar esse show que tenho certeza que vai agradar a todos.